a nossa receitinha a gente vai utilizar a ureia agrícola ok pessoal é muito importante que você siga exatamente as proporções que eu vou passar aqui no vídeo você vai sujar a sua colher de ureia agrícola que ser bem pouquinho mesmo que deve ter umas sete bolinhas né você vai colocar em um copo aí ok eu vou utilizar aqui também a água boricada que vai ser responsável por conhecer boro aí para as nossas plantas por isso que você tem que usar pouca ureia agrícola para o nitrogênio não sobressair em relação ao boro tá porque essa nossa receita além de fazer as suas plantas brotarem vai incentivar a floração também então vou utilizar aí três tampinhas de água boricada ok perfeito agora aqui que a gente vai misturar aqui também agora vai ser o óleo de ninho ok aqui nós estamos usando uma colher de chá a gente vai colocar uma colher cheia que é proporcional a 3 ml de óleo de ninho ok perfeito para completar aqui eu vou utilizar o detergente neutro aí ok vai ser muito importante para matar qualquer resíduo de praga e o óleo de ninho vai ser importante para matar e para afastar as pragas vou colocar mais ou menos aí 3 ml também aí eu vou colocar um pouquinho de água aqui já tem um litro de água tá então vou só adicionar um pouquinho de água aqui para misturar a solução vai ficar bem bem amarelinha assim mesmo não precisa misturar demais aqui já tá tá boa a solução eu já posso adicionar aqui né tô falando essa quantidade que mais é que tá aqui dentro vai somar aí um litro de água ok então já posso aí fechar o meu pulverizador vou até dar uma sacudida vou adicionar pressão nele aqui então bora aplicar né pessoal então aqui eu já fiz a remoção das folhas não foi poda removi as folhas aí meu pezinho de acerola que ele tava muito atacado por ácaros a gente fez uma viagem quando eu voltei ele ficou muito atacado esse tempo seco agora é muito propício para o ataque de acros então você vai aplicar forma generosa em todos os galhos isso aqui além de ser uma ótima adubação foliar vai ser muito forte contra fungos contra bactérias contra acros vai prevenir vai dar uma nova vida para sua planta e vai deixar ele muito mais saudável e muito mais bonita um segredo para vocês aí você vai aplicar sobre o solo também pode aplicar sobre o solo tá não não tem problema nenhum você vai evitar coxonilhas de raiz vai adubar o seu solo aí com o boro presente também o boro vai ser responsável para ajudar na floração ok o nitrogênio para produção de folhas e vai ajudar também na produção de flores também pessoal já tô no segundo dia de aplicação e olha a quantidade de brotos que já surgiram olha só que maravilha então bora aplicar de novo ficar em todos os lugares ok pode aplicar no solo também não tem problema e ela já tá se recuperando todas as folhas agora vão estar 100% saudáveis sem nenhuma praga e ela vai ter como se desenvolver aí com saúde e com qualidade e vai ter condições de produzir muito mais frutos aí terminei só vamos aí para nossa última aplicação olha só como ela brotou inteira que lindo não é pessoal e sem nenhuma folha com nenhuma praga nenhuma doença ela vai ficar linda maravilhosa e vai ter condição aí de frutificar muito mais então eu vou aplicar aqui sobre todas as folhas ok de forma generosa para garantir aí a proteção da minha das minhas folhas do meu pezinho de acerola bom então agora vamos aí só esperar dois dias para mostrar o resultado aí para vocês incrível pessoal que ela vai rebrotar inteira já vai brotar está florescendo olha que maravilha olha o resultado como é que é espetacular ela rebrotou inteira pessoal as folhas estão maravilhosas 100% saudáveis e sem nenhuma praga e como vocês puderam conferir esse procedimento vale muito a pena para você fazer com a sua cerola aí lembrando que em sete dias ela vai rebrotar inteira vai ficar linda maravilhosa novamente aí para você e pode produzir muito mais frutos não vai ter praga nenhuma não vai ter folha danificada não vai ter acúmulo de resíduo e maligno nenhuma sua plantinha pois é se você gostou desse vídeo aqui já clique no gostei para você contribuir bastante para o meu canal lembrando pessoal que aqui no canal do cantinho de casa tem vídeo novo toda quarta e todo sábado a partir das 10 horas da manhã então aquele abração pra vocês pessoal fiquem com deus e até o próximo vídeo tchau tchau